Nesta quinta em Perdidos de Amor O Pedro Henrique não é filho da Anja Uma importante revelação cria um clima entre Olavo e Tiana Te adoro, Olavo Sempre que você precisar eu vou estar por perto pra te ajudar Mas Vivian chega na hora H O que que tá acontecendo aqui, hein? Nada, estávamos conversando Você vergonha, larga meu noivo Perdidos de Amor Nesta quinta, sete e dez da noite